A gente vai ter uma safra aí, né? A gente vai crescer muito bem, mano. Isso é verdade. Caralho, viado. Mano, é final de MGC. Essa porra é muito estranha, velho. É programado, essa porra. Mano, isso que eu ia falar, velho. É pra você, velho. A7 vai, viu? A7 vai. Vai, 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 vai. Caralho, a lei tem que atravessar agora. O Cenab já tá me atravessando. Já vai, mano. É isso. Boa, caralho. A ST é caindo. A ST é caiu um. Vai ser finalizado. Ah, não. Vai ser finalizado o cara da ST. É, finalizado o action. Morreu, morreu. E é logo o action, velho. Olha o Step perdendo o player. Ele tá doente, ele tá doente. É, tô recaminhando. É. É, mais ou menos, né? Mais ou menos. É, mas é que a action tá muito louco, velho. Se ficar fazendo umas vezes absurda, velho. De 3 para 14 na madrugada, teremos a chuva de meteoros, né? Poderia dar uma adiantada e cair uma liga em cima dele. Tanto no jogo mesmo, o Pio tá tudo bem. Vou voltar a jogar umas screensinha. Vai eu, o Dieguinho, mais dois. Eu. Não tem um jogo bacana. Tá agora, porque no Eclipse tava nublado, né? É. Bom, deixa isso estar na tela. É uma outra equipe que também tem uma compreensão muito... Verdade. Ô, 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 gente, rapidinho. Pra quem tiver Amazon Prime, se conseguir dar o sub agora também, que tá tendo um hype trem aqui na Twitch, termina em dois minutos. Se você conseguir dar o sub agora, tipo, dá mais bônus ainda pros inscritos. Vai lá, rapaziada. Quem tiver... Bora lá, rapaziada. Bora lá, gente. Quem tiver Amazon, hein? Tamo junto, galera. Mas a Boa Julinha tá precisando pra pagar a viagem do ano que vem pro Mundial. A Tech Morph. Tá precisando pra pagar o meu computador, mano. Brigando diretamente. Uma coisa que pode ser... Um título que pode ser... Ai. É um só. Um só. Seve enfrenta a Morph, hein, Radão. Não queria te interromper. Quê? Pô, foi essa, velho? Agora foi derrubado. Buborro. Não, essa granada foi muito próxima do Senabe. Saiu bem. Vai no caí, ele vai no caí, ele vai no caí. No cu. O Senabe errou a gaé, velho. Caiu, caiu. Caiu. Morph, não, já, Morph. Chama nessa Molotov. Tem que estar tranquilo. Meu Deus, levou capa. Meu Deus. As balas do Senabe acabam não conectando. Revo segue lá por cima, tirou espaço. Ah, o Deus caiu também, velho. Agora o Senabe já botou... Dá pra relar, dá pra relar os dois. Morphioso finalizado. Não, IHC, cara. Meu Deus, tem mais um da Morphio, viado. Aí a Morphio vai bater full. Rila logo, velho. Vai no quartinho, rila. Jogador que pode vir... Bom, pode conseguir levantar. Três jogadores da Morph nesse momento. Tem dois caras, não, velho. Ai. Quase certa nos caras. Meu Deus, velho. Poxa, velho. O que esse time tá fazendo jogo agora, velho? Lanterna e fica atrapalhando. Não, não, não. Lanterninha, velho. Tomar no meio do cu. Cara, é difícil de comentar. Porque ali foi um fight... Ah, velho. Foi um fight muito complicado mesmo. Tem que fazer a Play de São Roque, velho. Todo mundo vai mal. A Estéia tá no gás ainda. A IHC eu não vi onde é que tá. Mas a Estéia tá dentro do gás. Eles não entraram na safe ainda. Perdeu a fight e acabou. Não tem que fazer. Ali perdeu, perdeu, perdeu mesmo o fight. Ali não tinha uma diversidade muito maluca, né? Se... Porque não pegaram os veículos, não foram com rapidez pra dentro da cidade. Tacaram os veículos na água pra tentar fazer a travessia. Isso pode ter complicado também na movimentação. Na hora do fight mesmo, os arremessáveis não encaixaram. Mas pelo menos, ó, uma coisa. Não fechou pra Los Rigos. Entendeu? Eles iam sofrer com essa... Ah, não, não. Não fechou pra Prison. Na real aqui é Prison. Los Rigos tá um pouquinho mais pra direita. Tô confundindo um pouquinho. Mas é... Cara, eu não tenho o que dizer, cara. Não tenho o que dizer. Só tem que torcer. É muito ruim a gente ficar imaginando que o que falta agora nessa partida é as equipes que estão no topo se darem mal. E isso daí não pode rolar. Não pode deixar resultados alheios fazerem a nossa vitória. IHC com três eliminações. Assumiu a liderança na competição. Lups na tela. De novo. Tem só o coquinho do Mítico ali por cima. Essa granada que não tem nem o que ele fazer. Não sei qual... Não achou. Não achou. Ficou difícil. Tô aqui. Tem nem o que o Mítico fazia, amigo. Nada que ele pudesse. Perde jogadores importantes. Se bem que não. Ah, Lups. Meu Deus do céu. E tá lá. Lups na décima terceira colocação. Uma pontuação também difícil pra equipe da Lups. 115 pra costa de MZ. O difícil agora vai ser. Porque se a gente ainda quer brigar, se é que ainda o sonho vive, ou que eu acredito que viva, viva para a equipe da Alpha 7, vai ter que ser na última queda e eles vão ter que voltar muito no psicológico. Porque... Pra Morph morrer depois... Vem, a 7 caiu. Eu fiquei mutada aqui conversando com o chat. O pessoal já conseguiu até bater a meta. Eu queria agradecer de novo, viu, gente? Muito obrigada, cara. Os caras que mataram a gente... O cara chegou me dando dor de cabeça. Nossa. Matou a Morph. É assim, dizer que... Brilho, Diego! De novo. A falta agora é que todo mundo vai pontuar, velho. Tem que ter que fazer TE e a HC morrer, mano. E é isso. Acontece. A 7 caiu pra terceiro colocado. Superiore da equipe da Morph nessa competição. Mas... Acontece, né? A bala é a bala. É uma FPS. Se a bala conecta na cabeça do inimigo, você ganha. Simples assim, viu? Complicado. Complicada a situação. Ainda tem a última partida. Vamos continuar nessa torcida. Vamos continuar nessa energia. Mas... Olha, é muito difícil a movimentação pra essa área também. Onde a gente viu as outras safes... Nossa, viada. E não fechou pra ilha, viada. E a SET tinha atravessado pra ilha. A SAFE, inclusive, aquela que a gente perdeu a primeira colocação pra STF... Nossa. A STF tá safe. A HC tá próximo. A DX tá safe. Porque eles fizeram uma leitura certa, tá ligado? Isso que é foda, mano. Essa SAFE aqui em Los Rigos, cara. É uma SAFE muito doida também. Tinha a ver com o Chino, hein? Muito nada a ver, sabe? Muito fora do padrão. Confronto na tela. Aqui, Bidatec. Nossa, mano. Os dois BR manhou bem cedo ainda, né? Pelo amor. Não, velho. Ah, que bosta, né? Tomar no cu. Desculpa falar pra lá, não. Ah, já xinguei também ali na Morphe, velho. Time ruim, velho. Futei na Preda SET, velho. Eita porra, viado. Tá porra, viado. Eita porra, viado. Eita porra, viado. Colocou dois jogadores nocauteados e nesse momento consegue aproveitar. Tá basicamente ali. Meu Deus. Eita porra, viado. Viado, viado. Humilhado. Eles tão acostumados, viado, a jogar juntos. Dois China. Verdade. Bota MV e HC, viado. Não, perdão. A ST tem um jogador de chão e a HC tem dois players de chão no confronto direto contra a equipe da 4 Miracle Vibes. A vantagem não é a favor da equipe da 4 Miracle, justamente porque eles já conseguiram resgatar um dos players. Fica na vantagem por pelo menos um jogador da equipe da IHC. Acho que um deles não vai ser resgatado. Não, tá sendo assim. Zayel já está sendo levantado e o resto da equipe da IHC vai ter que fazer essa movimentação. Levantou o Zayel, véi. Tá tentando trabalhar com negativo numa área muito difícil. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Tem que ter mais finalizar um, véi. É muito complicado de defender. Caiu isso, véi. É difícil, a gente tá acompanhando o demo. Finaliza, finaliza. Matou, véi. Matou, véi. Matou. Matou o KTMV. 135, viu? 5 da vida. A Aster encostou, véi. Mano, que isso, véi. Briga de topo do cara. Mongólia, Mongólia, Mongólia. Mano, é bom isso aí, véi. Caiu. Meu Deus, caiu. Caiu. Nossa Senhora. Voltou, voltou, calmou. Voltou. Embalada por uma boa pontuação. A Aster tá matando. É terrível. É que tem que torcer pra Aster matar eles, porque os caras já tá com 7 kills, pô. Então... É torcer pra Aster matar eles, ficar desfalcada e Aster enfrentar na save tomando o cul, tá ligado? Nossa, seria lindo a Aster 2G fazer aclima aí pro 2G. Poxa, Aster voltou, viado. Pegaram a kill, viram o cara... Iiiiiiii... IHC morreu, IHC morreu. Boa. GG, GG. Boa. Existe um sonho ainda, véi. tá na bordinha ali, dá pra morrer cedo, dá pra morrer, dá pra morrer, se ele quiser ele morre, se quiser morre, eu confio que dá pra morrer cedo, ai véi, foi todo mundo morrendo um atrás do outro, ela tava jogando de uma maneira que não é o tipo de jogo vai morrer não tava utilizando pelo menos aqui agora porque não tinha necessidade tava na primeira colocação não tem porque você se expor desnecessariamente mas agora pio agora a gente tem a possibilidade eu se tivesse lá talvez daria uma cor do tipo molecada é isso a gente tava tranquilo não tá mais, tira a colheira, faz o que vocês quiserem, agora se contra os moleques você vai bater depressão tira a colheira, entra irritado, entra com raiva, peço muita iluminação à comissão técnica da equipe da Alphacet nesse momento, porque deve estar conversando com os jogadores, a pessoa que tiver essa conversa que seja iluminada as suas palavras e que você consiga dizer aquilo que os jogadores precisam ouvir pra esboçar uma última reação, a última tentativa na próxima Miramar, é isso que eu peço só isso que eu peço caralho Radão pesado tá, cê é louco profundo hein, e aí falou do coração mano não é isso dá pra sentir pô então precisamos ter uma moral elevada dessa partida pra próxima esquecer que aconteceu essas quedas aí é uma frase de sentimento, namorou mesmo ele falou, ele falou um bagulho pesado né, tipo um zói cheio de lágrima ele falou de impacto bastante velho pergunta pro Diego no último dia, da último dia os caras começam a jogar tudo diferente você toma umas coisas inesperadas, tipo aqueles rush all-in é, os times que não tem mais nada pra brigar velho, tipo uma Morpheu por exemplo que que o cara briga ali, pra não ficar em último velho pra eles é foda-se ah, mas se nós rushar e morrer, nós já tá em último irmão vou dar no meio da safe, antes eu jogava borda agora eu vou dar no meio e tentar pegar o máximo de que eu quiser vai, 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 vai não, a Weibo nem briga mais né não, a Weibo acabou não, a Weibo acabou é é eu tenho um posicionamento diferenciado pra marcar né, pra cobrar esse pedágio aí o Dual Alliance a Weibo tá numa situação dificílima também em contrapartida veículos totalmente danificados e agora o que sobrou ainda é um risco muito grande Pio, olha lá que vai, olha lá ó o Leaf tá mandando chuva de bala no veículo também já tá pegando fogo o carro do Weibo Ming caindo acho que a Weibo não consegue passar essa ponte é, o problema da Weibo é a falha na movimentação logo na sequência perder o veículo é muito é muito ruim pra eles não vão conseguir trabalhar muito bem tá morto aí, véi tentando sair dessa ponte chatão né cara, esse cara aí na moral ele não knock nem faz nada é, dando tiro embaixo do pé de ele o pior é isso, o cara não knock fica enchendo o saco, pô ó que porra é essa, véi meu Deus ele quer dar tempo e ele tá com pouca bala, véi é 200 e pouco só bom que ele tem que ficar guardando o Andy caiu deixa ele caindo deixa ele só na água eu deixei já é oxe, tá morta, véi não é possível que a Fez vai deixar ele encostar ali não, véi já tá buscando na água vai pra direita, safe vai pra direita, safe ó, finalizou Lamborghini ó, mais um é, DX eu acho que aqui acabou pra eles, tá sim, sim não briga mais nossa, os caras fizeram a cada perfeita é, só se eles ganhassem é, só se eles ganhassem eu falei com 15 kills 135 aí HC 131 ST cara, a ST tem que morrer, véi eles não tão safe agora tá com 132 pontos nessa queda, véi cara, se morrer agora é ouro, véi isso que é difícil, né isso que é difícil aí o Dua Lai está deixando escapar também, viu é que eles estão se reposicionando mas dando oportunidade também pra Weibo encontrar os jogadores adversários a 7 tem chance tem se a ST morrer não fizer uma queda boa agora mas ainda tem ela tá inteira eu vou buscar assim que abrir na próxima mano, se a Fez ganhar essa queda com 15 kills a gente pegar uma informação de a Fez não a ST a ST não ganha mais com 15 ó a a IHC tá com eles estão exatamente no oeste 135 é, a 7 tá 5 mas não pegou um de posição não ah, é verdade, é verdade a 7 tá com 5 pontos à frente do top 1 por enquanto tem que torcer pra ST tá bom não fazer muitos pontos 5 pontos é buscável, véi mas contando que os caras podem morrer cedo é, só que eles têm um high ground esses caras vão chocar, véi podem pegar cover se eles forem full safe do safe caralho, mano a gente vai pra última queda com 4 times pra gente ser campeão não posso dizer posição porque ainda tem gente que tá sobrevivendo na água isso daí tempo de sobrevivência na água dá pra esticar bastante mesmo sendo explotado olha como dizem é, a 4 MV não briga mais também não, não não, não a 4 MV não é mano, a face trancou a safe, velho é face ST aí, mano boa e aí, só o mela sozinha e aí, como que faz aqui, véi pode ajudar o cara aqui, meu irmão esse 2G tá vindo mano, se eles morrem agora ele faz um ponto de colocação só, pô tem que ter agora tem que ter agora foca na ST eu confio que dá pra morrer aqui, véi hum, já pegou mais 2 pontos dá pra morrer, cara dá pra morrer se quiser, véi se quiser tá, mano do jeito que essa face tá toda splitada, véi vai, Tise e esse 2G ali pra fazer jogo, hein tá na altura demais vocês não descem a rua tem que atravessar a rua ó, o Ninjas passando a esquerda ele não vai ver tomou é que ele tomou machucou, velho opa caiu, caiu bora, facezinho eu nunca falei mal de você, pô vai, Mela Cueca eu vou pintu, véi cara, o Ozzy tá lá na praia vai ajudar os caras, véi o Ozzy tá lá na praia o Ozzy tá gigabyte nessa fãs o cara quer dar cover lá do Rio Grande do Sul, viado meu, muito boa essa zona segura meu Deus, véi eu tenho mais medo da STM do que é full, véi ah, deixar ele ir embora, véi cortou finaliza ele vai morrer ele vai morrer pra face, é o último dia só face ponta um pouquinho no negativo eles batam, véi vai rir lá, véi meu Deus do céu olha o cara da face ali, mano como é que ele não olha? é o Vintores mano, é só subir um pouquinho o negativo meu Deus, véi só smoke sobe, véi só isso, mano ah, mano, voltou pro jogo o cara tá com medo de jogar, mano não briga mais nada tá com vergonha tá com vergonha de jogar tá com vergonha de encontrar um spot que fica ponto cego pra todo o S2G vai ter que jogar e vai e foi o S2G tem que fazer um jogo meio que um pouco suicida o S2G tem que estar aqui também, né? peraí suicida, pois é ele tem um plano, véi ele tem um plano, véi o S2G também, né? mas a S2G é um absurdo que puta plano de bosta também, né? ah, puta que pariu, véi meu Deus do céu, véi 136 top cara, véi tem que morrer agora, mano só isso, só isso morreu, agora fez não, sem pontinho, sem pontinho dá pra buscar morreu, morreu, morreu morreu, morreu, morreu morreu, morreu seis pontos a TET do primeiro, véi seis pontos é, vai tudo pra última, véi 136 STF, 135 IHC, 137, véi é pra última com todo respeito zero respeito com todo respeito zero respeito a moral, véi eu acho que é essa a grande mensagem ainda tá aberto ainda é possível pra Alphacet se consagrar meu coração não vai aguentar a última queda não, mano ele tem o próximo mano, eu tô tonto, véi pano de bosta que pano ruim que puta pano bosta, né, véi amor, não, véi eu tô tonto, véi que partida foi essa? eu tô sofrendo, Radão mano, podia ser muito pior essa queda, véi tá conspirando pra ganhar, pra não ganhar pelo oeste ficam os jogadores da equipe da FaZe eles estão mais ou menos na mesma a mesma distância do centro da sazão só que quem tá mais fazendo o gate de equipe é o pessoal da U2L entregar o quê? tá pra sua squad só que a bala da FaZe tá a milhão também já tem oito abates já prepara a tabelinha? o Rod já tá mentalizando aqui, pô vai ter o terceiro, perdão, né porque eles já fizeram dois né, porque eles pegaram oito abates né, quatro cada jogador, né cada squad vai indo pra duas equipes que eles já finalizaram podem ir pra terceira porque eles já tem a vantagem pô, verdade a 7 fez 15 pontos tem cinco quedas, véi mas não é bombom porque a FaZe tá muito boa na bala caralho não pode, gente não pode descer não só a 7, pode quebrar oferece alguma ameaça por esse posicionamento da equipe da FaZe por conta dessa vantagem numérica ó, o Moral que diga, né última queda, né Moraldinho tá respirando com o auxílio de aparelhos um jogador apenas em clutch você não é pai, última queda, véi dependendo pra qual lado você tiver o Moral já perdeu duas últimas quedas vai, ficou louco aqui tá bugado o jogo do cara então 100 euros eu duvido toma eu duvido e o like é isso que eu ia falar, véi vamos bater 2k de like, rapaziada só pra ficar legal mesmo e o like, hein vamos embora, vamos embora isso é verdade mas é, a vantagem é absurda agora da equipe da FaZe a vitória deles é iminente Radão Mela boa bala, boa pressão também segue a equipe da FaZe mantém ali aquele formato a vantagem que aí o Dua Laís tinha nesse momento tinha até agora aí é a briga do famoso tanto faz, né essa briga aí é igual água salsicha, Júlia como assim? serve pra porra nenhuma pra nada pra nada morreu é, rapaziada vamos pra última queda a última chance a última chance de 2023 cara, essa vai ser a queda mais importante que o Brasil já teve no Mundial a queda mais importante se a 7 ganhar se a 7 ganhar aproxima enviou 100 euros não tão distantes toda essa galera aí do topo mas, né diretamente quem tá nos afetando é a ST é o pessoal da IHC e a Bizaver são essas equipes que estão nos afetando mais e eles também não estão conseguindo ter partidas boas a IHC pegou eliminações? pegou bacana vamos seguir pra próxima é o pessoal da ST conseguiu pegar uma posição bacana também nessa queda sim, mas não pegou kills né que foi a contraparte da IHC que subiu mais nas kills e nada de posição a Alpha 7 não conseguiu absolutamente nada nessa queda um pontinho apenas mas, bora que bora vai ser definido na próxima vai ser definido apenas na última partida da PMGC 2023 não tem dessa de vantagem queria dizer pra você que ia ser tranquilo mas vai ser com emoção o bom é que a esperança é a última que morre e eu acredito vai ser com emoção e essa frase é a principal vai ser a nossa doutrina pra essa última queda a esperança é a última que morre já pensou uma pessoa que tem o nome de esperança sempre escutar essa frase imagina ela gente, por que eu gente? o que eu fiz? por que eu?